MACONHA Oi! Tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre... maconha Hoje a gente vai falar sobre maconha e eu não sou um especialista em drogas e maconha em geral então eu trouxe a minha amiga a Ana, portuguesa, portuguesa sou eu que é especialista em drogas de abuso toxologista e o que um toxologista faz, estuda? Um toxicologista pode ter várias vertentes, mas no meu caso eu analiso drogas de abuso, lá no nosso laboratório a gente analisa várias matrizes biológicas, por exemplo sangue, cabelo, unha urina, etc, para ver a presença dessas drogas, por exemplo cocaína heroína, maconha tabaco, álcool, etc Essa análise é para descobrir os efeitos no organismo, os malefícios e benefícios por isso como? Na toxicologia analítica a gente só dosa então a gente está mais preocupado com quantificar, ou seja, saber quanto da droga a pessoa ingeriu depois, claro, tem todo o estudo dos malefícios ou benefícios que porventura ajam tem mais relação com a parte neurológica Vamos por alguns mitos e verdades sobre maconha maconha mata neurônios? Na verdade a gente não pode falar que mata neurônios porque não está cientificamente comprovado O que acontece é que ela tem sim vários efeitos adversos a longo prazo como é a perda de memória e alguns problemas cognitivos mas na verdade Murilo, é muito mais agravado em adolescentes então pessoas que começam a fumar de forma contínua antes de atingirem os 21 anos isto porque o cérebro ainda está em desenvolvimento então todos esses efeitos adversos eles são ainda piores quando a pessoa fuma na adolescência então os adolescentes tem que esperar depois dos 21 anos para poder fumar é tipo filme pornô depois dos 21 anos fica a dica então o pessoal que defende a maconha fala, ah, mas é uma erva natural não pode lhe prejudicar não, porque é natural não quer dizer que não faça mal a gente tem o exemplo de várias drogas eu acho que a grande maioria delas vem de planta no entanto elas fazem mal por exemplo a heroína que vem do ópio e geralmente quem fuma maconha diz que maconha não vicia isso é verdade? não todas as drogas de abuso elas são responsáveis por aumentar a liberação de dopamina e ela é responsável por todos os sintomas de prazer então por exemplo sabe quando você come aquela coisa gostosa e você fica todo e sabe quando tipo você transa então aí você está liberando dopamina o que acontece com a droga de abuso é que essa liberação ela ocorre dependendo da droga até tipo 300 vezes mais então você consegue imaginar o potencial de causar prazer que ela dá tá bom pra caralho tá bom né? só que não o seu corpo percebe que está produzindo demais daquela substância que não está no seu nível normal e ele começa a querer produzir menos mas quando ele produz menos e você não tem a substância para compensar você entra num estado de depressão você precisa utilizar a substância de novo e de novo e de novo para atingir aqueles níveis de prazer que você sentiu a primeira vez que você usou então maconha é ser sim mas depende de várias coisas na verdade ou depende da idade depende muito da suscetibilidade que ele tem para ficar dependente ou não da droga depende também da quantidade porque o usuário crônico é óbvio que ele tende a ser bem mais dependente do que quem só usa esporadicamente uma vez por mês etc eu fumo há 30 anos todos os dias e não estou viciada e depende também dos fatores sociais então do que é que levar ao usuário a fazer uso da maconha pela primeira vez por exemplo aconteceu algum evento na sua vida muito mal entendeu? foi isso que te levou a fumar sempre que acontece uma coisa errada você lembra ai mas quando eu fumei eu me senti melhor ai você vai se alusando por associação tem muito estudo que fala por associação tipo cocaína na verdade que cheiravam ficam anos sem cheirar e quando vêem a faixa de pedestre lembra-se de linhas e vão e cheiram é louco isso maconha só tem parte ruim ou existe o mais bom também da maconha? então existe o que a gente chama de uso terapêutico da maconha a maconha ela tem o que se chama a sua substância psicoativa que é aquilo que deixa você alegre relaxado que se chama THC na verdade é delta-9-tetra-hidrocannabinol as outras substâncias que se chamam canabinoides que também fazem parte da constituição da maconha em geral elas são mais responsáveis pelos benefícios terapêuticos que é por exemplo o canabidiol ele pode realmente ajudar em várias condições como por exemplo o câncer em que as pessoas têm uma grande ânsia de vómito e perda de apetite então o canabidiol ajuda bastante a gente ainda não sabe como mas a verdade é que ele atenua muito os sintomas assim como a rigidez muscular em pacientes que sofrem de esclerose múltipla e também na síndrome de Dravet em que a criança tem criança? criança come uma maconha assim? não eles são em óleo são uma formulação feita em óleo que isso ajuda na criança? ela tem várias crises epiléticas durante o dia esse uso do canabidiol já foi comprovado que ele ajuda bastante a diminuir assim drasticamente essas crises resumindo então maconha? não antes dos 21 nem pensar e depois dos 21? depois dos 21 aprecio com moderação é isso aí espero que tenham gostado se inscreve no canal deixa seu like e coloca aí nos comentários sua opinião sobre maconha legalização, discriminação se deve fumar, se não deve fumar Ana, muito obrigado do nada obrigada eu e até mais